Pessoal, mais um box aqui pra vocês na Quadré, Rua 38, Setor Fundac, tá? Tem esse box aqui de moda feminina com muita peça perfeita por aqui, ó. Tem conjuntinho. Olha só como tá lindo. Tem bolso na lateral. Aí tem esse modelinho também de macaquinho, ó. Tá de quanto esses, moço? Esse aí tá 25. Ó, gente, 25 reais. Esse também? Tá 15. Esse tá 25. Os três a 25. Ó, gente, 30 reais o conjuntinho. E esse daqui sai a 25 reais, ó. Esse modelinho também. Aí aqui tem mais peças, ó. Tem cropped do Brasil. E esse modelo aqui? Olha só, gente. Tem vários modelos do Brasil aí pra vocês, tá certo? Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês. Eu envie pra ter 10 peças, tá? Mais excursões. Olha só, esse é o contato. É só chamar eles aqui, eles vão atender vocês, tá? Aí aqui tem mais peças, ó. Aqui tem um arara cheio de novidades pra vocês, ó. Muita peça linda. Aí aqui tem mais modelinhas, ó. Olha só como tá linda as peças. Aqui tem muita varilha de cropped. Aí esses modelos aqui, gente, saem 15 reais, ó. E as calças daqui, sabe quanto? Ó, gente, vários modelinhos de calça. Saem, né? 25 reais. No tecido duna, tá? Olha só, cada cor linda. Tem essas mais curtinhas também, mesmo valor. 25 reais. Aí aqui tem mais modelinhas, tá vendo? Olha só. Esse tá quanto, moça? 15 reais esses modelinhos. E o de cima? Ó, gente, 15 reais esses modelinhos. E pra cá, 18 reais. Aí aqui tem mais peças, ó. Deixa eu mostrar mais modelinhos aqui pra vocês. Olha só. Esse daqui serve 25 reais. E tem conjuntinho também. Deixa eu perguntar o valor do conjuntinho pra vocês. E esse conjuntinho? 30 reais o conjuntinho. Já passei o contato, né? Só chamar eles aí que eles vão atender vocês, tá certo? Quadra Rua 38, Setor Fundac. Pessoal, mais um fornecedor aqui pra vocês, né? Quadra Rua 37 pra vocês, tá certo? Ele tem vários modelinhos de blusa. Olha só cada blusinha linda. Essas tá saindo quanto? Essa tá de 25. Ó, gente, 25 reais. Aí tem essas modelinhas aqui, 35 reais. Olha só as cores. Ali em cima também é 35? 35. Aí tem os cropped também. E os cropped são quanto? 15. 15 reais os cropped, ó. Aí aqui tem mais modelinhas. Também tem saia. A saia também vende? A saia é 20 reais. Ó, gente. A saia em bengalão é 20 reais, tá? Tem esses modelinhos também, ó. Esse é quanto tá lindo. E esse tá quanto? 35 reais. Aí aqui tem mais peças. Também tem saia pensada. Tem macacão também, ó. Olha só. E o macacão tá quanto? 30 reais. 40 reais o macacão. Aí aqui tem mais peças, tá, pessoal? Tem calça também, ó. Olha só. E a calça sai quanto? A calça? A calça. 35 reais a calça. E esse modelinho de macacão. Todo no poá, ó. E esse daqui tá quanto? O de poá? Não, o... Macacão. 50 reais, tá, pessoal? Deixa eu passar o contato dele aqui pra vocês. Ele envia a partir de 10 peças, tá? Nas excursões. Olha só. Esse é o contato dele. Só chamei ele aí que eu vou atender vocês, tá, gente? Quadra é Rua 37, Setor Fundac. Gente, outro box aqui pra vocês. Localização Quadra, Rua 21, Setor Fundac, tá? Deixa eu começar mostrando essas peças aqui. Olha só. O crop tem um tecido duno. Sai na 35 reais. E o shortinho, 25 reais, tá bom, pessoal? Tem várias coisas disponíveis aí pra vocês. O crop que vem com o bojo, ó. Tem esse modelinho também. Olha só que lindo. Aí desse lado tem mais peças, ó. Tecido duno saindo a 35 reais. Olha só como tá lindo. Aqui tem outros modelos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse laranja como tá lindo. 35 reais. Aí aqui tem esses modelos, ó. Vários modelos. Esse sai a 22 reais, ó. Deixa eu mostrar mais peças aqui pra vocês. Tem blusinha também no paetê. E essa? Olha só como tá linda essa. Vermelha. Tá de quanto essa? 25 reais, ó. No paetê. Aí aqui tem muita peça, tá, pessoal? Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Ela envia a partir das peças, tá? Nas excursões. Só chamar ela nesse contato que ela vai atender vocês, tá certo? Tem muito próprio de linda aqui no box dela. Deixa eu mostrar aqui de frente pra vocês. Olha esse de renda. Bem lindo, né? Só chamar ela nesse link que eu passei pra vocês que ela vai atender vocês, tá certo? Pode ser Rua 21, Setor Fundac. Pessoal, outro box aqui pra vocês. Quadrar Rua 9, Setor Fundac, tá? Tem esse box aqui, ó. De moda praia. Tem esses shortinhos aqui. Sai na 12 reais, ó. Tem várias coisas que eu coloquei pra vocês, tá certo? Tem pretinho também, ó. A saia também tá 12? 12 reais a saia, ó. Aí aqui tem mais modelinhos. E esse modelo aqui sai quanto? Vai de 30. 50 reais, ó. Não tá perfeito. Tem esse modelinho também. E esse? Também. 50 reais. Aí tem tamanho grande também. E o tamanho grande? 30. 50 reais o tamanho grande aqui, tá, pessoal? Aí aqui tem saia também. E as saias aqui? 35. Ó, gente. 55 reais. Aí tem pretinha também. Olha só aqui dentro da preta. 55 reais. Aí aqui tem mais modelos, ó. Tem muita saída de praia linda por aqui. Olha essa de poá. E essa tá quanto? 30 reais também, tá, pessoal? Aqui tem mais peças. Olha só. Tem peças infantil também. E a infantil? 20 reais a infantil, tá, pessoal? Aqui tem mais modelos, ó. De shortinho. Olha só a variedade de shortinho que tem por aqui. O shortinho sai 12 reais. Aí tem elas longas também, ó. E a longa tá quanto? 35 reais. 35 reais a longa, viu? Ó, e essa preta é 38 reais. Aí que tem mais peças. Tem muita variedade aqui, tá, pessoal? Olha só essa rosinha como tá linda. De perto aí pra vocês verem. Olha só que linda. Tem esses modelinhos também, preta, ó. Tem outras cores comigo também, tá, gente? Perfeito. Deixa eu passar o contato delas aqui pra vocês. Olha só. Esse é o contato, tá, gente? Envia pra ti 10 peças. Tchau. Tchau. Abertura